Martelinho de ouro Martelinho de ouro Esmanjo meu dinheiro com martelinho de ouro Desamassa o carro sem precisar pintar Toque de me dá seu carro, eu vou turnar Traz o seu carro pra oficina do Dimastro Precinho bacana, cê pode confiar Martelinho de ouro Esmanjo meu dinheiro com martelinho de ouro Desamassa o carro sem precisar pintar Toque de me dá seu carro, eu vou turnar Traz o seu carro pra oficina do Dimastro Precinho bacana, cê pode confiar Pode ser Fusca, Lembo, Mustang ou Ford Ka Não importa o carro, sai com nitro da oficina Pode trazer sem medo que o Dimastro vai turnar Me chama de touretto, faz seu carro voar Martelinho de ouro Esmanjo meu dinheiro com martelinho de ouro Martelinho de ouro Esmanjo meu dinheiro com martelinho de ouro Desamassa o carro sem precisar pintar Toque de me dá seu carro, eu vou turnar Traz o seu carro pra oficina do Dimastro Precinho bacana, cê pode confiar Martelinho de ouro Martelinho de ouro Esmanjo meu dinheiro com martelinho de ouro Desamassa o carro sem precisar pintar Toque de me dá seu carro, eu vou turnar Traz o seu carro pra oficina do Dimastro Precinho bacana, cê pode confiar Já, já